O Tom Sawyer pergunta Pedro, como era na tua infância ser filho da Bina? Quebrou! Isto são dicas que eu não sei. Quem é que era a Bina? A Bina é a minha mãe, a Itelvina. Então ele conhece? Não sei se conhece. Já falaste da Bina? Não sei. Isto devia ser alguém perto. Alguém que conhece o Tom Sawyer, se calhar é nosso vizinho também. Se calhar também é nosso vizinho. Mas o filho da Bina tem aqui um duplo sentido. Então, a Bina é a bicicleta? O filho da bicicleta é assim um bocado, não é cool. Mas era uma coisa com a qual eu brincava também. Essas coisas não... Pá, tu podes gozar comigo, mas eu entro sempre nas brincadeiras e levo estas coisas na maior. Isto era uma brincadeira de putos. Que era a Bina, que era a minha mãe. Supostamente era a bicicleta lá da rua. E a pior coisa que existe é ser a bicicleta lá da rua. Pá, e é a Bina. Todas as ruas têm, atenção. Mas era o nome da minha mãe. É muito forte isto, muito forte. Nós, apesar de termos esta diferença de 5, 6 anos, nós possivelmente brincámos as mesmas coisas. E nós estávamos há pouco a falar de uma cena que era os canudos. Os canudos. Tu jogavas isso. Tu fazia armas, fazia... Sim, sim. As bazucas. As bazucas. Só dava para se parar uma vez. Era uma parbuíça. Não, mas há uns que punham assim vários canudos e dava para rodar. E tinhas uma borrachinha. Tinha a borrachinha. Pois tinha a borrachinha. Que era um bocalzinho, exatamente. Que era só uma questão estética. Porque aquilo não servia para nada. Para estar mais malzinho ali era pôr a boca. E compravas aquela fita com cor também? Justamente para... Inclusive depois punhas os cartuchos. Se tinhas dois canudos. Vê se conseguia visualizar. Se tivesse dois canudos. Portanto, a fita apertava os dois canudos. E entre os dois canudos, tu punhas lá os cartuchos. Malta que está a ver isto, que tem 15 anos, não faz a mínima ideia da que nós estamos a falar. Mas isto era a brincadeira. Achas que não fazem? Eu acho que não se brinca a isso. Será que não se brinca? Era muito giro, mas era perigoso. Bem, eu ia cegando um carteiro. Pois. Era perigoso. Eu punho-me ali no meu segundo esquerdo. Acho que tu acertas no olho de alguém. E eu acertei aqui num carteiro. Tu vinhas para a janela tirar balões d'água? Vinha. Sim, claro. Então é eu. Evidente. Isso eu acho que se mantém. A boa tradição dos balões d'água, que se mantém. Mas, pá, eram cartuchos. Também faziam uma cena que era, pá, as bombas que nós ainda somos dessa geração. Bombas de nocheiro. Não, as bombas que faziam, as bombas de carnaval, mas que estalavam mesmo. Tu lembras-te... Houve gajos que perderam mãos com isso, não é? Tu lembras-te uma drogaria que havia por trás no meu prédio? Na praceta de cima? Aí vendiam bombas de bombinhas. Era um produto que os gajos tinham, que tu punhas dentro de uma garrafa. Sim. Que fechavas, agitavas... Ai, desculpa. Agitavas e tiravas aquilo. Atirávamos nós. Ao meio da praceta aquilo começava a encher a garrafa e rementava. Pois, pá, bom! Eu nunca fiz isso. Mas sei o que é que nós estamos a falar. Eu punha essas bombas em garrafas. Imagina o que é que é os tilhaços de... Sim, sim. Eu não morri por três ou quatro vezes assim, mas... Mas todos, acho que todos tivemos problemas ou tivemos em situações de risco. De vida e morte. É que eu acho que é uma coisa... Eu digo isto com algum orgulho, mas não sei se vou pôr os meus putos na mesma situação. Acho que eu posso pôr a... Não sei. Não sei. Os rapazes, os rapazes. O meu puto vai de bicicleta... Chegavas aos peta também. Claro. O jogo mais perigoso de sempre. Com a chave de fenda. Não, para mim era com mesmo um ferro, mesmo um espigão, estás a ver? É pior coisa de... Pior... Com o mundo. Com o mundo. Com o mundo. Pior jogo de sempre. Pois é, pois é. Pior jogo. Chegava também. Chegava lá na tua rua. Na praceta, nessa que era toda em terra batida. Tinha terra, agora já não tem. É isso. A malta está a ver dois amigos a falarem. Nós não fazemos a mínima ideia que nós tínhamos a falar. Estamos aqui a recordar os nossos bons velhos quando éramos jovens. Estragaram aquela praceta toda. Aquilo agora é um parque de estacionamento. Pois é. Sabes que a minha... Está na letra da minha música. Agora é a praceta. É parque de estacionamento na margem Sul State of Mind. Fala algo assim. Manhoso, manhoso, manhoso. Eu lembro-me que era a melhor coisa do mundo. Eu saía de casa de manhã, vinha à janela e fazia... Começava a subir ar. Começavam a descer. A vir à janela, começavam a descer. Iamos jogar a bola para a rua, jogar a beisebol para a rua. A minha mãe, quando era a altura de almoçar ou de jantar, vinha à janela e chamava Pedro. Mas tu assististe também à passagem, porque eu assistia isso, à passagem dos computadores para casa. Os primeiros computadores. Sim, sim, sim. Os Petrons e os Comodores Amigas, nós somos dessa geração. Sim, sim, o 386. Era o 286, 386, 486. Eu lembro-te o Z6 Spectrum, o 48K. O meu tio tinha um desses. O meu tio tinha um desses. Eu jogava o Match Day. Era o Match Day que eu jogava. E eu imagino... Eu tenho uma criança de 13 anos que não brinca na rua, não é? Mas eu não sei se o deixaria ir para a rua, sabendo dos perigos todos. Tu dizes que assim. Ah, deixava. Eu não sei se ele vai de bicicleta... Eu acho que se fosse naquele ambiente... Que é assim. O ambiente da minha rua, apesar de ser... Pá, convivias com toda a gente. Mas era um ambiente controlado. A minha mãe via à janela. Vinha à janela. Pedro! Vem ao senhor! Ou se não via ali, passava ali. Ou alguém me tinha visto e tal ali. Ou seja, era um ambiente um bocado de bairro mesmo. Nós conhecíamos uns aos outros e as mães e os pais uns dos outros. Era uma família muito grande. Mas mesmo que houvesse esse ambiente agora... É pá, há outras coisas. Não conhecesse os teus vizinhos, se calhar. Pois não, nem sei o nome deles. É isso que é o problema. Nós conhecíamos todos uns aos outros. Havia ainda um espírito de comunidade, não é? Eu acho que aí era a grande diferença. Eu ia para casa toda a gente. Pá, nós íamos para casa uns aos outros. Mas agora também há mais coisas para fazer dentro de casa. As Playstations não viram à nossa altura. Mas tinhas o Spectrum. Era um vício o Spectrum. Isso era. Mas jogar a bola com os amigos era incrível. Mas grande parte do tempo que nós passávamos no Spectrum era o jogo a carregar. Isso era. E com a chave fede. E com a chave fede. Portanto, uma hora representava meia hora do jogo a carregar. E outra meia hora era para jogar. Era isso que acontecia. O Gordo Mascarado. Saudações gordas. Lorde Pedro e equipa maluco beleza. Lembro-me de ver o Pedro na altura que se iniciou nos morangos. E desde aí fui acompanhando algum do seu percurso. E por vezes os atores que participaram nos morangos são lhes atribuídos um rótulo menos positivo. O que te pergunto é se já sentiu ou ainda sente algum tipo de rótulo nesse sentido, quer na sua vida profissional e pessoal. Ou acha que não existe esse tal rótulo? Existiu. Existiu. O rótulo é o moranguito. Sim. Isso vai existir sempre. Nós... Aqui o grande problema... Qual é que foi o meu grande problema? O meu? Não foi um grande problema. O problema... A origem deste rótulo é que nós entrávamos nos morangos e eu acho que isso também foi... A grande parte do... Isto pois é que é uma coisa assim meio esquisita na minha cabeça, mas... Nós entrávamos nos morangos sem formação. A minha série. Tínhamos o Rodrigo Saraiva, que era ator, e os restantes... Então foi qual? Foi a segunda. E os restantes nós não tínhamos formação como atores. Nós fomos para ali porque sim. Nunca tinhas feito nada antes? Tinha feito o Sorte Nula. Ah, o Sorte Nula. Ok. E nós tínhamos ido para ali... Tu começaste comigo, basicamente. Comecei com a antiga. Queria que lhe dissesse isso. Mas tu que me iniciaste. Eu te iniciei, cara. E nós fomos para ali sem formação nenhuma. E eu acho que um bocado do sucesso... Acho que um bocado de... Grande parte do sucesso dos morangos também vem daí, que é a malta em casa identificar-se e pensar... Eu também podia estar... Eu podia ser este puto. Eu podia estar a fazer aquilo. Porque realmente nós não sabíamos... Pai, eu vejo cenas dos morangos e digo assim... Pai, eu não estou a acreditar nisso. Jamais isto apareçaria na televisão. É verdade. Mas é verdade. Mas todas as cenas, uma canestriz pegada do início ao fim. E a malta gostava. Mas se tornava estranhamente aquilo real. E próximo do público. Exatamente. Eu acho que isso é que aproximou a malta de nova toda. Porque para já foi um dos primeiros ídolos jovens que nós tivemos portugueses. Uma série de televisão assim tinha havido riscos. Sim. Mas era assim um bocadinho mais hardcore. Mas não se compara ao nível de sucesso que o... Não se compara. Pá, eu tinha uma malta que dizia que saía da praia a correr para ir ver os morangos. Não faz sentido isso, não é? Uma praia... Eu, por exemplo, não compreendi porque eu já... Já te vou dar mais água. Não, não, estou bem. Isso não compreende. Estás, já acabaste. Isto não... Para mim não fazia sentido porque a minha geração já não... Já era bem demais para estar a ver os morangos, não é? Sim. Mais ou menos. É sério? Sim, mais ou menos. Tu já estavas, era, na televisão. Estavas no outro... Já devias dizer, pá, o que é isto? O que é isto? Não, os gajos não sabem fazer televisão. Jamais vou entrevistar estes gajos. Mas tu devias estar nesse patamar porque havia muita malta mais velha que via os morangos. Mas eu acho que aqui a pergunta que o Gordo Mascarado está a fazer... O Gordo Mascarado... E a foto está ótima. É ótima. Vou aumentar. É mesmo um Gordo Mascarado? É um Gordo Mascarado? Será que é mesmo ele? Não é. É pá, mas era lindo se fosse. Mas está muita gente. Eu vou imaginar agora esta pessoa a escrever esta pergunta. Ok. Saudações gordas. Se dentro do meio, estás a ver, dentro do meio artístico... Ah, isso, claro. Esse rótulo, percebes? Esse rótulo... E vou dizer uma coisa. Enquanto não fizeres, enquanto não trabalhares com... Imagina. Enquanto não... O ator... Ah! Enquanto eu não trabalhei com ele... Eu, para ele, vou ser sempre... O moranguito. O moranguito e o gajo que não sabe. Sim. Mas depois, quando chega a hora da verdade e de fazer... E das... E fazes... Eu digo assim, pá... Afinal... E tem sido sempre assim. E foste conquistando os um a um. E tive sorte porque... Eu sou dos privilegiados que, desde a altura dos morangos, tenho tido sempre trabalho. Que é uma coisa que, infelizmente, não acontece com toda a gente. Mas comigo eu tive essa felicidade. Eu fui trabalhando. Fui de projeto para projeto. Fui trabalhando, trabalhando, trabalhando e aprendendo. Depois estive fluindo, crescendo. E aprendendo e aprendendo e observando. E pá, e trabalhei com quase toda a gente já. E isso é uma grande escola. Quando é que achas que ganhaste... Sei que é difícil esse exercício. Mas consegues definir um trabalho... Ok, eu aqui ganhei o respeito. Aqui acho que... Olha, eu ganhei o respeito de... Mas lá está, eu ainda hoje não devo ter o respeito de toda a gente. Sim, como é lógico. E isso quer ainda bem, percebes? Sabes que ser consensual também é perigoso. Mas comecei a ganhar o respeito... Sei lá. Lá está. Era de projeto para projeto. E as conquistas das pessoas... Nem consegues definir, né? E as conquistas das pessoas com quem trabalhavas. Quando fiz teatro aí ganhei algum respeito também. Das pessoas que me foram ver. Mas foi... Gradual. Foi uma coisa gradual. Foi acontecendo. Fui trabalhando com o A, com o B, com o C. E foi conquistando. Eu lembro de uma... Eu sirvo... Não sei se serei um exemplo. Mas que até sou porque sou um espectador também. Um comum espectador. Eu lembro de teres feito um papel de cómico. Fazias de... Que andavas sempre com uma... Esse, em termos de público, para o público em geral... Foi super popular, não foi? Foi... Pá, este gajo é um grande ator. É. Eu não considero que tenha sido o melhor que eu fiz. Mas... Lá está. Teve um impacto muito grande. E aí o público, se calhar, considerou-me mais como ator. Mas, dentro da classe... É uma palhaçada. Estava a fazer aqui umas palhaçadas. Exatamente. Mas não é um papel fácil de fazer aquilo. Não, aquilo não era um papel fácil. Mas também era um papel que chegou a resvalar. E que andava ali mesmo no limite. Sem quase na caricatura, não é? Exatamente. E chegou. Houve cenas que chegaram a resvalar. Quando nós facilitávamos. Quando nós estávamos mais leis. Quando já estávamos muita confiança, não é? E quando não estudas bem. Há dias que não dá. Eu estudo. Eu preparo-me para as minhas cenas. Mas imagina. Um dia que acontece qualquer coisa. E todos temos esses dias. Sim, sim, sim. E não preparamos bem o dia seguinte. Ou a semana seguinte. Bah, depende. Há um método. Cada um tem o seu. Mas ontem aconteceu aquilo que por vezes acontece na comédia. Que é, ok, sabes que tens graça. Então começas a carregar mais na farinheira. Já, claro. Estás a ver? E entras numa coisa fácil. Já sabes que o ticozinho resulta. Exatamente. E isso depois fica uma coisa um bocado. Fica por fora. Exato. E torna as coisas pouco verdadeiras. E quando tu não metes verdade nas coisas, não funciona. E por isso é que... Também e sobretudo se cair na comédia. Exatamente. Tem que andar ali no... Aquilo tem que andar ali no limiar da palhaçada. Sim, sim. Não pode ser boneco. Não pode ser um boneco. É. Ora bem, o Steve Paixão. Olá, meus lindos. Olá, Steve. A minha pergunta é simples. O que te levou a seguir esta vida da interpretação barra televisão? Obrigado. E continuação. Ok. Ainda boa. Boa pergunta. Porque vai-nos remeter justamente às tuas origens enquanto ator. Como é que um gajo da bola? Sim. Depois da tropa. Tu saís... E depois ainda foste trabalhar como três dias. Não, mas isso foi antes. Isso era a minha. Como é que te meteste a isto? Olha, mas eu depois da tropa, eu ainda vim. E antes de começar a faculdade eu fiz mil coisas. Trabalhei na OK Tele-Seguro. Fui a Marta da OK Tele-Seguro. Foste a Marta da OK Tele-Seguro. Fui, claro. Eu fiz a Marta. Eu fiz... Houve uma altura que o meu pai se chateou imenso comigo. Que eu... Que eu trabalhava na Panic. Lembras-te? Uma cena dos croissants de chocolate. Ah, sim, 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 sim. E eu lembro-me de arranjar trabalho na Panic. O que é que fazias lá? Vendia fornos para os bolos. Fornos industriais. Sim, mas fornos industriais para minimercados. Sim. Imagina, tu chegaste a um minimercado, tu percebes perfeitamente que aquela pessoa quase não ganha para comer e tens que lhe vender um forno de 8 mil euros. 8 mil euros. Se uma cena. Era impossível. Mas qualquer das formas, o que aconteceu? Tinha uma namorada na altura que teve um amigo meu, que é o padrinho da minha filha, o Edgar, que arranjou uma namorada, que era a Vera, que era de Fernão Ferro. Aí tinha uma casa com piscina, estás a ver? E nós todos contentes na casa da Vera. Sim. E nessa altura eu começo a trabalhar e ao final do segundo ou terceiro dia percebo que, ok, isto vai ser impossível, eu não vou vender nada. E o meu pai tinha-me ajudado a comprar uma carrinha em segunda mão, uma pelastra, de dois lugares, uma carrinha para eu trabalhar na pânica. E lá ia eu e tal, todo contente. Eu lembro-me perfeitamente. Trabalhei dois, três dias. Os outros dias eu saía de casa às oito da manhã. O que é que ias fazer? Ia para a casa da Vera. Nós tínhamos lá uma espécie de um big brother. Tínhamos bem quatro casais. Só curtir. Só curtir. Tivemos um mês inteiro assim. E eu depois todos os dias chegava à casa. E tu eras um bocante apantido. E pá, e tive assim uma cena. E para o teu pai, estavas a trabalhar, portanto. Já, o meu pai passou-se nessa altura. Por isso é que quando eu contei ao meu pai que tinha ficado nos morangos, atendia-se uma chamada à frente dele e a cela dizia-me assim, a minha agente. Pá, Pedro, ficaste, és portanto ministro, não sei o quê. Vais ganhar, pá, eu posso, não faço dizer, não vais ganhar. Não, podes, naquela altura. Ia ganhar dois mil e tal, dois mil e tal euros. Impensável. Fazer os morangos. Chegou assim, bom, pá, olha para mim de lado, estás a ver já meio cego, gente. Estás a me mandar uma tanga. Uma tanga do caralho. Que eu já tinha dado algumas. E então... Acho isso maravilhoso. Pá, como é que eu chego aqui? Sim, como é que tu chegas aqui? Chego aqui, há um dia que eu decido estudar realização, para a Lusófona. Quantos anos tinhas? Já depois de ter feito mil e uma coisas, não é? Sim, sim, mil e uma coisas. Tinha 23, pá, aí, não, 21, 22. Fui para a Lusófona. Comecei a estudar realização. A minha mãe ia apoiar-me imenso. Pegou para eu estudar. E o meu pai é torcer o nariz, mas a sério. Isto agora diz que vai estudar. Tenho um bandido em casa. Isto agora diz-me que vai estudar e não vai nada estudar. E assim foi. Comecei a estudar a realização. Acabaste o curso? Não, ainda não. O Fernando Fragata vem para Portugal para fazer o sorte nula. E a Sandra, a mulher dele, que era a produtora, Sandra Menino, temos um amigo em comum, que é o Bruno Cardeira, o Bronhas. E ela pede-lhe, pá, preciso de malta para trabalhar como assistente de produção, que nós não conhecemos aqui ninguém. E precisa ir malta da Margem Sul para trabalhar como assistente de produção. E ele lembra-se imediatamente de mim. E vamos três ou quatro trabalhar como assistente de produção para o filme. E assim foi. Eu fui para o hotel para meio-dia, lembro perfeitamente, fui para o hotel Marquês Pombalga fazer os castings. Sim. Lembro-me dos castings todos. Eu sabia o texto de trás para a frente. Eu sabia o que é que o Fernando tinha gostado, o que é que não tinha gostado. E comecei a trabalhar como assistente de produção. Deu-se ali um episódio. Deu-se ali um episódio. Já falaste sobre isso? Eu não sei. O que falaste sobre isso? Contigo? Não, não. Com as pessoas. As pessoas não sabem. Não, acho que não. Não sei. Tens de contar a história. Mas vou contar. Dá-se ali um episódio. Ouçam isto com muita atenção. Pedro Teixeira, primeiro trabalho dele no mundo... Do cinema? Do cinema. Da televisão. Adistente de produção de um filme que teve bastante sucesso, 2004, sorte nula. Já vamos ver o trailer. E acontece isto. Tu o que acontece? Pedro Teixeira, meus senhores. Eu estava a perguntar ao Unas se ele se lembrava. Há um dia que chega para gravar às 8 da manhã e tu andavas naquele jeep da polícia. Aqui, aqui. Este jeep aqui. Eu aqui a brincar com a Isabel Figueira. Era isto. E este jeep ficava sempre guardado em forno-ferro. Olha, aquela é... É Isabel? Ficava sempre guardado em forno-ferro em casa de um amigo meu, do Manoel Banha. E há um certo dia que nós, à noite, nos lembrámos de... Aliás, nós andávamos com os carros todos. A produção nós é que os guardávamos. E andávamos com esse carro. Ah, fomos à casa do Manoel e fomos buscar o jeep da polícia para quê? Lembrámos-nos, ia ao Veleza à frente com o Clio, um amigo meu que também trabalhava lá. Vamos brincar às polícias e ladrões. Vamos brincar às polícias e ladrões e vamos para a Nacional 10, com o carro da polícia atrás, fazer perseguição. Com a sirene. Com a sirene. E eu atrás do Veleza e toda a gente a desviar-se e não sei o quê. Era uma cena nossa, malquices, de miúdos. Miúdos? Com 23 anos. Entretanto, entramos com o jeep para os terrenos da abstiça, em Fernão Ferro. Para quem não conhece, são terrenos que vão desde Fernão Ferro até Arueira. É uma coisa gigantesca. Mato. E apagamos as luzes, desligamos as luzes e vamos só com as sirenes acordar o jeep no mato e não sei o quê e tal. Isto à meia-noite e tal. Sim, isto à meia-noite e tal. Uma da manhã. E há uma altura, que vamos assim mais devagar, e o jeep cedeu. Tipo, sentou mesmo. Então o que é que foi? O chassi, aquilo era uma coisa com lama, o chassi encostou no chão. Havia uma das portas do jeep que nem abria. Ou seja, era impossível tirar o carro dali, estava completamente do outro lado. O que é que vamos fazer? O carro era preciso para tu gravares às oito da manhã. Nós estamos a falar do carro, um jeep sonografado, aquilo era um jeep da polícia, mas não era mesmo da polícia, que era necessário para as filmagens de a seguir. Atenção. Pronto. Então fomos a falar com o assistente de produção. O que é que acontece? Nós estamos na Aruera e percebemos nessa altura que estávamos na Aruera, perto da Aruera, ali perto da praia. Sim, da Fontatelha. Problema. Ah, o que é que nos lembrámos? Vamos buscar o outro jeep da produção, que era um Land Rover, um Land Cruiser, Toyota. Vamos buscar o outro jeep da produção que estava em casa de um amigo meu, nas Paivas. O que é que o jeep nosso estava de lado? Lá tivemos que ir a pé, às três da manhã, já não me lembro, tivemos que ir a pé da Aruera até aos Paivas. Sabes a distância. Sim, sim. E lá fomos nós. Quando chegámos lá, ligámos ao Brunhas, ele assim meio extremado. É pá, precisamos do jeep. É pá, precisamos do jeep, precisamos do jeep, tivemos um problema, precisamos do jeep, precisamos, pá, vejam lá o que é que vão fazer com o jeep. E nós, não, pá, Brunhas, mandaram a chave, mandaram a chave. Lá fomos nós, com o Land Cruiser. O que é que acontece? Nós não sabíamos já onde é que estava o outro jeep. Então andámos à procura do jeep, neste Land Cruiser. E já às quatro da manhã. Sim, 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 tardei sim. Procura do jeep, a procura do jeep, não sei o que é. Encontramos o jeep. Mas encontramos o jeep no outro terreno, porquê? Tínhamos uma vedação a separar os dois terrenos e nós encontramos o jeep deste lado, mas não fazíamos a mínima ideia de como é que passávamos com o jeep ali. O que é que fizemos? Uma ideia genial, esticámos um cabedaço deste para o outro para tirar o outro. E vai vedação, vai tudo. Esticámos o cabo, começámos a acelerar com o Land Cruiser e o que é que o jeep da frente faz? Faz isto assim e fica com o cabo esticado, com as rodas assim meio no ar, as da frente. O jeep ficou assim, atascado. Já não dava para sair dali. Ficaram os dois atelados. Já, ficaram os dois jeepes atelados com o cabo daço esticado de um terreno para o outro, estás a ver? Com filmagens do dia a seguir. Com filmagens do dia a seguir. Fomos lá para o decor. Tínhamos lá a relote. Direto, foram direto. Já, fomos direto para o decor. Esperámos que o fragato a chegasse. Ele chegou tipo às sete da manhã ou às sete tal da manhã e eu tive que dizer, pá, Fernando, tivemos um problema com o jeep e tal. Mas o que aconteceu? Pá, tivemos um problema. Atelámos o jeep. E o Fernando muito, nem disse nada. Tipo, bora, vamos lá. Fomos à procura do jeep. Andámos à procura do jeep outra vez com o Fernando. Encontrámos o jeep. O Fernando chamou lá um senhor de um dos terrenos, com um trator, puxou os cabos de aço, conseguiu tirar o jeep dali. Ele perguntou quem é que fez isto e disse, pá, fui eu. E ele despediu-me lá. Foste despedido na hora. Já, fui despedido na hora. E com razão. Com razão. E pronto, depois tu começaste nesse dia, começaste às oito. Começaste para às sete da manhã, que o jeep ainda foi lavado. Mas já falo aqui a ironia, a grande ironia, a grande ironia disto tudo. Tu hoje não estavas possivelmente a apresentar o samurai, se não tivesse atolado esse... É verdade. Esse... Tudo isto tem um propósito. É verdade. Tudo isto tem um propósito. Porque depois eu fui despedido. E eu tinha que ir dar umas coisas qualquer... Passado para ir uns dias, cinco, seis dias. Eu tive de ir ao Fórum Almada, dar uns papéis que eu... Já não me lembro o que é que eu tinha do Fragata, do filme. E ele estava a jantar lá com a Sandra e eu disse-lhe, pá, Fernando, desculpa pelo que aconteceu. Tens toda a razão. Fiz merda. Fiz merda. Tens toda a razão. E pá, aí peço-te imensa desculpa. Não sei como... O que dizer mais. Não tenho mais nada para dizer. É isto, pá, desculpa. Ele assim, Pedro, eu gostava... Como é que as coisas? Tens uma estrela... Eu gostava. Ele olhava para mim e disse assim, pá, gostava muito. Nós ficámos sem o Leroux e sem o André Nunes. Eram atores. Eram atores que não podiam depois fazer naquelas datas. Nós gostávamos muito que tu fizesse o casting do Alex. Eu assim... Eu já tinha filmado os castings. Sabias aquilo? Sabia tudo. Pá, sabia o que é que ele tinha gostado? Como é que tinha gostado? Onde é que... Sabia tudo. Pá, fiz batutíssimo e imitei os outros. E fiquei com o papel no filme. E o que é certo é que é isto que eu te estou a dizer. E depois daí fui para os morangos e tal. Possivelmente não terias feito os morangos se não tivesse feito o Sorte Nula. Não, não tinha. Eu tinha de certeza absoluta porque nem me tinha inscrito para cá. Portanto, este Sorte Nula vamos ver aqui. Por acaso o filme está todo no YouTube. Mas eu vou mostrar. Vou mostrar aqui o trailer. Onde é que está o trailer? Pá, isto tem uma série de... Pá, nós temos cenas deste... Eu fiz aqui... Eu fiz uns... Mas olha uma cena. Nós tínhamos o Júlio, que era o senhor velhote que guardava a caravana. Sim. E nós sabíamos que ele estava lá e estava com uma arma a brincar. Para afastar as pessoas. Ele dormia armado na caravana. E nós à noite íamos para lá fazer sinais de luzes para a caravana. Só para o assustar. E ele vinha assim à frente com a pistola. É pá. Nós a curtiria. A ver se eu te encontro aqui. A ver se eu te encontro aqui. Aí está. Aí está ele. Aí está ele. Aí está ele. Com o Gorghaguna. Sem som é sempre bom. Não ponhas som. Não ponhas som. Quero te ouvir. Primeiro... Vou explicar essa história toda. Estás ouvindo. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Pedro, fala. Quero-te ouvir, Pedro. Mas olha o Fragata mesmo assim. Ainda me defendeu bem. Quero-te ouvir, Pedro. Quero-te ouvir a representar. Vais-me contar essa história toda. Ok? Ok. Começa. Dá-lhe, Pedro. Dá-lhe, Pedro. Dá-lhe. Dá tudo agora. Dá tudo agora, Pedro. Dá tudo agora, Pedro. Dá tudo agora. Não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Está a sofrer a ver. Por acaso, este filme foi feito em condições que as pessoas não imaginam. Uma câmara, um steady. É verdade. E a arte do Fernando Fragata. E foi um dos filmes mais vistos portugueses do ano. Tinha um bom guião. Tinha um excelente guião. Olha, Carlos. Tudo, tudo, malta dá-me hora. O Veles. Olha a Carla Matadinho. A Carla Matadinho. Sabes que gravámos isso à parte. Gravaram isso à parte? É. Como assim? A cena do... A cena do... Claro. Ela não gravou connosco, a Carla. Ah, pois. A cena em que ela está a fazer o strip. Sim, sim. Não está lá ninguém. Não. Supostamente está lá. Sim, sim. Mas não está. Isto vocês não viram, portanto. Não, isto não vimos. Que ela tinha muita vergonha. Ou não? Pá, ela conhecia-nos. Portanto, vocês estão... Estas reações são falsas. São, são. Está lá em cima, acho que é o Fernando e a Matadinho, mas vestida no outro dia. Sim, senhor. Pronto. Se quiserem ver a sorte nula, olha, vão à net. Está lá. Está lá. Está lá. E foi bom recordar. Uma coisa que tem 15 anos. 15 não, 16. 16 anos. Ok, perguntas. Super Mário. Boa noite a todos. Pedro, que tal te parece o desafio do daytime? Era uma coisa que gostavas de experimentar ou não está nos seus horizontes? Abraço e continuação de muitos sucessos. Nunca fizeste daytime. Fato. Não, mas... Pcssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssfsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss